Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Sperlandelli, e aí pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que 100% E é o seguinte, hoje eu quero compartilhar com vocês o início de gameplay desse que é um dos jogos mais interessantes Pelo público aí, que é o Steel Rising, né? Com uma semelhança gigantesca com Lies of P E algumas experiências Souls, tá? Eu tô jogando diretamente da loja da GOG O jogo, se eu não me engano, lá tá R$95, certo? E você pode adquirir ele aqui na descrição aqui embaixo E é o seguinte, a gente vai jogar o game totalmente legendado em português brasileiro, tá? Só que o lançamento desse jogo, galera, ele não foi 100% fluido, tá? O jogo precisa urgentemente de melhorias iniciais Ele precisa de uma atualização que deixe ele um pouco mais fluido ali Um pouco mais fluido não, bem mais fluido, tá? Mas assim, depois de algumas configurações que eu fiz, eu acredito que a gente vai ter uma experiência bem legal no jogo, certo? Então vamos lá Oh, perdão Você sabe, na verdade, eu acho que não estou no mood para jogos agora O que é que é isso? Não vai ficar aqui? O que é que é isso? Eu vou ficar aqui? Obrigado, vamos lá? Ou podemos ver como o Pará se cria de longe? O que é isso? O que é que o valor está acontecendo? em esses eventos. Oh, come now, Marie. É verdade, ele pode ser misguido e um pouco curto-temperado às vezes, mas ele não é Nero. Então, por que nós não temos sido notas notas por tanto tempo? Placei-en-fem, Gabrielle. Os filhos. Eles vão logo de forma de mal. Eu tenho certeza disso. M. Clary vai cuidar de eles. Por agora, pelo menos, estamos segredos. Safe? Vremont? Onde estão os guardas? Nós ainda estamos protegidos. O reino só preferiu usar um tipo de guarda diferente. Guardas? Ou jailers? Eles não vão nos deixar desta sala, Gabrielle. O reino? Ele perdeu a mente para a tristeza. Primeiro, nossa amizade, Sophie. Então, nosso querido filho. Meu caro amizade. Eles não me deixaram dizer o abraço. Eu não estava nem permitindo ver ele. Seu-fem. Algo dentro de mim está grindo. Dizendo que ele ainda é de este mundo. Às vezes... Eu acho que ele está falando para mim. Eu estou muito medo. O que você tem, minha reina? Tudo. Tudo. Tudo horrifica-me. O reino de reino. O reino de reino. O reino de indefatigável automata que o M. de Vauconçon construiu para ele. Os carotais que o reino. O que agora são mais poderosos que os ministérios. O que aconteceu com meu filho? O que aconteceu com os filhos que Deus deixou de deixar em meu cuidado? Eu não deixo nenhum problema virem para eles. Isso eu te prometo. Mas como? Você não vê que somos presos aqui? Tudo não está perdido. Você esquece do outro automata que não é hostil para nós. Esse novo guarda de vós. Tá legal, galera. Vamos lá, né? Temos aqui... O tipo de material da nossa Aegis. Deixa eu ver. Tem uns tipos muito daora aqui. Olha esse aqui, velho. Todo adornado ali, branco. Muito louco. Tem a cor preta também, que é... Nossa, daora, hein? A cor dourada. Bronze. Eu acho que eu vou com a cor... preta. Ou... Quem sabe... É legal, né? Nossa, essa cor branca aqui também é muito daora, né? Vamos com essa cor branca aqui, daora. Temos aqui a peruca. Legal. Acho que essa aqui é a mais daora, né? Ah, essa aqui é daora. Essa também é daora. Acho que é essa, né? Vamos para a seguinte. Opa! Classe. Escolha sua classe inicial. Guarda costas. Arma pesada, habilidade especial ou escudo. Projétil que imobiliza o inimigo temporariamente. Graças a sua durabilidade, resiste bem a ataques e causa muito dano físico ao inimigo. Legal, hein? A gente tem um manretão gigante aqui, então. Na soldada, a gente tem uma alabarda. Tá. Projétil que derrubou o inimigo. Alabarda. Que louco, hein? Combatente vigorosa que executa poderes... Poderosos ataques físicos com armas pesadas. Dançarina. Leques blindados. Além de ser muito resiliente, disfere rápidas sequências de ataques para imobilizar inimigos e causar dano crítico. Que louco, hein? Alquimista. Classe especializada em armas elementais que causam dano de fogo, gelo ou eletricidade. Além de malefícios persistentes. Caramba, que daora, velho. Substância que neutraliza ataques elementais. Daora, hein? Alquimia elemental, dançarina, soldado e guarda-costas. Eu acho que eu vou com a dançarina. Ela oferece um escudo, tem um ataque rápido. A mobilidade da Aegis é mais tranquila. Vamos lá. Essa máquina que agora é capaz de falar. E compreende o que nós dizemos com ela. C'est terrifiant. Sim, mas ela é perigosa para você. Isso é tudo que importa. Se ela conseguisse escapar do chateau, pode ser os olhos e os olhos na Paris. Olha que da hora. O reino deve ser parado. O reino é ato. Vai encontrar a Vaucanson em seu laboratório. Ni les Invalides. Ele seguramente mantém o segredo para esses automates. E talvez ele conheça algo sobre a morte de meu filho. Como eu estou a deixar o chateau, senhora? Vá para o banque do rio, no lado do lado do chateau. De lá, você pode levar um voo para a Paris. Caramba, que cenário bonito, velho. Vraiment? O que se ele é o que é responsável por esse desprezo? O que a Vaucanson fez, meu querido. Então, está legal, né? Vamos nessa. Na sala de estar da rainha, cheguei às margens do rio Senna. Em memória do Dolphin, investigue a morte do Dolphin. Legal, estamos aqui com a nossa Aegis. Muito da hora, né? Olha isso. O cenário, inclusive, muito bonito também. Apesar de ter uma certa instabilidade em FPS. Eu estou jogando com um setup bem da hora. Depois vocês conferem na descrição aí o setup que eu estou usando. Vamos pegar as habilidades dela aqui. Movimentação. Eu ia falar que esse aqui parece que não ataca. Esse aqui não ataca uma ova, né? Esse aqui ataca e ataca bonito. Opa! Granada flamejante. Temos aqui o menu de inventário. A gente tem alguns itens aqui. A lata de óleo. Aegis recebeu esse recipiente de metal com precioso óleo restaurador no dia que se tornou o guarda-costas da rainha. Provavelmente isso aqui é a vida dela, né? Dado o fato de que ela é um mecanoide. Um automata que eles falam no jogo, né? Módulo de ventilação eficiente. Pequena redução do dano interno causado pelo resfriamento rápido. Ah, que legal, mano. Entendi. Diário, mapa. Olha o mapa do jogo. Paris 1789. Algumas estatísticas de habilidades dela aqui. E o equipamento. Leque blindado, arma B a gente não tem ainda. Chapéu. Chapéu também não. Casaca. Traje da corte. Legal. Tá, beleza. Vamos lá. Ah, tá. Parece que ela insere um óleo ali na coluna vertebral dela ali. Vamos lá. Caramba, o cenário do jogo tá bonito, galera. Não tá não, olha isso. Tá da hora, hein? Vamos ver. Cada arma tem sua habilidade especial de ataque ou defesa. A habilidade especial da arma equipada. Nossa, que da hora. Olha o escudão, velho. Muito legal, né? Eita. Se a gente apertar e segurar, a gente consegue um ataque furioso ali. Cara, mas eu tô gostando disso aqui, hein? Tá da hora, velho. Vamos lá. A gente tem que sair aqui do palácio. Ai, ai, ai. A ver, três, hein? Eita. Nossa, velho. Opa. Superaquecimento ou resfriamento rápido. Ações gastam vigor. Quando o vigor acaba, Aegis superaquece e fica impedido de realizar as seguintes ações. Atacar, saltar, esquivar e disparar. Durante o superaquecimento, você pode acionar um resfriamento rápido. Tá, que é o Y ali que recupera parte do vigor dependendo dos seus reflexos. No entanto, essa ação causa uma certa quantidade de dano de gelo. Conforme indicado a seguir. Se você aciona ali imediatamente após o superaquecimento, a gente acabará superaquecida por mais tempo. Tá. Legal. Aqui é bom a gente usar na emergência, né? Ó, imobilização. As armas leves de Aegis causam dano de imobilização, conforme indicado na barra de imobilização. Quando a barra se enche, o inimigo fica temporariamente imobilizado e vulnerável a um acerto crítico. Legal. Top, hein? Muito da hora. Gostei do que eu vi. Tá, vamos lá. O que temos pra cá? Por aqui não dá pra sair. O que é aquilo ali? Mano, mas tá bonito esse jogo, hein? Olha o tanto que tá lindo, velho. Tá bonito. O que é isso aqui? Caraca, ele não tá me vendo. Ah, que louco. Será que dá pra dar um... Um ataque... Stealth em cima deles? O que é isso aqui? Essência de espírito menor. Beleza, vamos lá. O que é isso aqui? Ah, é a chave que a gente acabou de pegar. Falar nisso... Deixa eu ver o que é a essência de espírito menor. Bálsamo com essência artificial que confere uma minúscula quantidade de essência anímica. Beleza. O que é isso aqui? Nossa, ele me viu. Opa. Opa. É, as caixinhas não destrói, né? Cara, mas eu realmente tô surpreso, de verdade, com o visual do jogo. Tá bonito, galera. Tá muito bonito. Apesar dessa instabilidade, tá da hora pra caramba. Frasco de óleo comum. O que é isso aqui? A fonte dos deuses. Não, né? Tá. Vamos sair daqui. Ativar vestais. Ative um vestal para criar um ponto de salvamento onde a Aedes será reparada se ela for destruída. Na vestal é possível gastar essência anímica pra melhorar atributos. Gastar materiais pra melhorar equipamentos. Gastar essência anímica. Opa. Pra obter equipamentos de trajes e armas. Ah, tá. Esses vestais aqui provavelmente devem ser igual às... Às fogueiras, né? Às bonfire do... Nosso querido Dark Souls. Ah, tá, ó. Aqui a gente tem melhorias, boutique e equipamentos. Potência. Engenharia, resiliência. Essência anímica tem que ter mil. A gente tem 491 ali. Ah, na verdade... Será que... Vamos sair dela aqui. Pera aí. Eu acho que dá pra gente consumir essa aqui, ó. Que quantidade você deseja usar? Ah, a gente tem que usar isso aqui? Não, não vamos usar não. Vamos ficar suavezinho aqui então. Porque parece que usa uma... Gasta grana, né? Não vamos gastar grana ainda não. Frasco de óleo. Paralelipípedo. É possível jogar paralelipípedos soltos nos inimigos para atrair a tensão deles. Frasco de resistência a gelo. Ah, tem como a gente vender também. Que da hora, cara. Muito legal. Materiais. Frasco. Eu acho... Ah, eu acho que eu vou... Por enquanto que dá pra gente comprar esses frascos aqui, né? Não dá pra comprar muita coisa mais não. Equipamentos. Legal. Boutique e melhorias. É isso. Vamos sair daqui. O que eu fiquei meio assim foi com a... Deixa eu ver aqui, ó. Ah, a gente... Caraca, a gente ganhou mais essência, véi. Então... Eu achei que gastava pra gente usar aquilo ali. A gente ganha aquilo ali. Né? Vamos ao boutique. A gente tem módulos aqui também, ó. Materiais... Obtida... A essência anímica obtida de cada inimigo derrotado aumenta um pouco. Tá, legal. Acho que... Não vamos gastar por enquanto, não. Vamos guardar. Né? Ó, dá pra pegar ele ali por cima ali, será? Caraca! Era pra ter atacado por cima, mas não pegou. Ah, malandrinho. Ah, vamos sair daqui. Opa! Caraca, tá tomando dano. Achei que ele ia cair, eu tô tomando dano, hein. Tá, vamos lá. Vou usar um óleo aqui, porque aí a gente tomou dano, véi. O que é isso aqui, mano? Olha, mano, tem um mostrango lá dentro. É uma máquina enorme lá, véi. Opa! Ataque furtivo seleciona o alvo. Aproxime-se lentamente do inimigo. Tá. Dá pra gente dar um ataque furtivo, igual a gente fez lá agora há pouco. Que da hora, véi. Muito louco. Cara, gostei desse traje dela. Achei muito louco esse traje. Ah, eu acho que ele já me viu, hein. Isso aqui. Cápsula elemental. Paralelipípedo. Beleza, pegamos um paralelipípedo ali. Tem um baú ali, ó. Vamos ver o que que tem no baú. Módulo de longevidade. O que que é isso? Módulo de longevidade. Pequeno aumento da vida. É, aumenta pouquinho, né. Mas tá bom. Vamos usar. Deixa eu ver uma coisa aqui. Módulo de ventilação. Acho que eu vou usar a ventilação eficiente ainda. Por quê? Porque caso a gente começar a tomar muito dano. A gente pode... Ou precisar dar muito dano, a gente pode usar isso. Cara, o jogo tá bonito. De verdade. Frasco de óleo comum. Quanto que a gente tá tendo aqui? Tem nove frascos de óleos comuns. Ó, a gente não tem eles. Ó, a gente tem uma lata de óleo aqui também, né. Vou deixar a lata de óleo caso a gente precisar. Ixi, o que que é isso aqui? É boss? Caramba, velho. Agora é suíça, velho. Morreu muito, hein. O que que é isso aqui? O governador Dave de Frye confirmou que não houve ordem para substituir sua unidade por um destacamento de autômatas. Portanto, eu lhe rogo que mantenha a distância dessas máquinas e me informe sobre qualquer sinal de hostilidade. Não tente enfrentá-las a menos que a rainha esteja em perigo. Os reforços estão a caminho. Tenente Coronel de Beckman, segundo o comando de St. Cloud. Derrote o automata instável para ativar a vestal. Caraca, vai ser parecido para lá com Dark Souls, mano. Financeiro instável. Eita, me deu uma bicuda, velho. Ah, que droga. Mano, tem hora que o jogo fica fluidinho, velho. Fica muito bom. Segura aí. Não tô enxergando nada. Tô fora Uhul, já era? A vez tal que o automata instável estava protegendo foi... O que que apareceu ali? Nossa, ficou bem fluidinho, olha Cara, esse jogo fluidinho fica gostoso de jogar, hein? Nossa Chaves de módulo Você obteve uma chave de módulo Aegis tem vários espaços pra módulos que melhoram seus atributos E alteram o comportamento de determinadas mecânicas Os espaços tem níveis que permitem equipar módulos cada vez mais poderosos Tá, beleza Cara, gostei, hein? Nossa, gostei demais, velho Muito bom Enfim, finalizamos com o boss ali Ó, tem uma máquina aqui, velho Caraca, sorte que ela não entrou no meio do rolê, hein? Senão ia atrapalhar tudo Vamos ver o que que tem aqui Caracota Cápsula elemental Tá, beleza A gente liberou um... A gente liberou um módulo, né? Né? Acho que a gente tem que ir na... No vestal pra... Da hora, hein? Muito da hora Ó, durabilidade Potência Essência anímica Dano físico Vai aumentar um só A vida vai aumentar um pouquinho a mais Dano físico Imobilização Acho que eu vou melhorar isso aqui Espaço de módulo Requer três chaves Requer uma chave pra desbloquear Tá, beleza Liberamos mais um Leques blindados Ah, tá Precisa de mil e quinhentos, velho Mas ele fica mais da hora, né? Ele fica diferenciado ali Vamos fazer o seguinte Vamos... Dar uma olhada Os módulos aqui de abundância e determinação Legal Tá, vamos sair daqui E vamos equipar o outro módulo, né? O de longevidade Agora a Aegis vai tá com um pouco mais de vida E aquela habilidade de resfriamento Que ela tinha Olha... Cara Tô achando esse jogo da hora, hein? De verdade A ideia do jogo é muito boa O que que é isso aqui? É um baú? É vários baús, né? Mas a gente pode abrir só um Olha que louco, velho Mosquete escudo Charlie Vile Aegis obteve uma nova arma Equipe no espaço de arma vazio Ah, que da hora, velho Vamos lá, ó Mosquete Uhum Inventário Durante a criação do arsenal do exército mecânico real As armas com eletricidade elemental tinham um processo mais desafiador Uhum Ah, canhão de mão elemental e malefícios elementais Tá, esse canhão provavelmente pode oferecer danos elementais como gelo, fogo e eletricidade Legal Em cima a gente altera Vamos lá Que isso, velho? Eu achei estranho que tipo assim Deixa eu tentar uma coisa aqui de novo Aí ela toma dano, velho Ela não tá preparada pra usar esse especial ainda não, pô Ah Bora, né Tem uma Tesselação aqui, tá vendo? Precisa dar uma melhorada Mudar algumas coisas Mas tá bonito o jogo, de verdade A ideia do jogo Eu tô achando da hora demais Tá zoando Que bicho é esse? Já era Cápsula elemental Pegamos duas Ah, lá vem, né Ai Beleza Pegamos um frasco elemento Hum, dá pra atacar aquele ali, hein Tem ele, vem Se der, hein Nossa, velho Sai daí Já era Garras de nêmesis Que louco, hein Aids acaba de obter uma bússola Equipe a bússola no cinto de acesso rápido E use a qualquer momento pra ver o caminho até o destino Cara, que da hora, mano Deixa eu ver aqui, ó Bússola Inclusive, ela pegou uma parada nova, né Garra de nêmesis Mosquite de escudo É, mas é diferente, viu Vamos ver como é que é essa garra de nêmesis Ah, dá pra dar um parry, tá ligado É, dá pra dar um parryzinho aqui Tá, vambora Opa Que da hora Olha que louco Muito louco, né Provavelmente a gente vai ter uma visão Olha que da hora, velho Essa visão Incrível, né Muito legal Dá pra subir mais? Parece que dá, né Dá pra gente subir mais e E pegar alguma coisa lá em cima Essa corda aqui, dá pra subir? Não, ela não usa a corda pra subir Ah Ah E aquilo ali? O que é aquilo ali? Não Provavelmente Isso aqui vai estar relacionado a alguma habilidade Vixi, ela tá grudando Ela não tá descendo nem a pau Opa Tá bom Tem um item aqui, ó Mes companhons Pela nação e por nossa honra devemos interromper nosso trabalho O rei ameaça enviar suas tropas estrangeiras à capital Vamos continuar construindo uma lanterna Vamos continuar construindo uma lanterna tola Enquanto nossos irmãos são massacrados a quatro legos de St. Cloud Chegou a hora de largar as ferramentas e empunhar as armas Vamos todos para Paris Igualdade ou morte? A liberdade é nossa por direitos Legal Bom, galera, eu acho que aqui a gente teve uma noção Incrível Sobre O que é Steel Rising Cara, eu gostei demais, velho Demais Achei muito bom Melhorias Ó, a gente já tem mais ponto para Vida Potência Impacto Deixa eu ver Resiliência Vigor, né Acho que o vigor é bom, hein Para ela que precisa de De dar uma ênfase nisso Que dá ataque rápido, né Beleza Dá-me com mais vigor Bora lá Eita, tá um maluco morto aqui, velho Frasco Ih Peraí Ah, não deu, velho Caraca Peraí Aí sim, hein, mano Da hora Ah, era Nossa, essas garras de Nemesis aqui é top, hein Só que ela vai dar só um parry, né Dependendo de De como que o O inimigo atacar Não dá para a gente defender, não Se não for em cima da hora, não Esse jogo aqui estiver otimizado E vai ficar delicioso de jogar, velho Delicioso Ele já está um jogo Nossa, essa é a lua Ixi Isso é louco Peraí, mano Nossa, pior que Dá O jogo não para não, filhão Tinha que dar um critical Quando por trás, assim, né Seria da hora Você é louco Caraca Caraca O negócio foi tenso, hein Tá, legal, galera Bom, acho que aqui a gente tem uma noção boa Do que é este Ryzen É... Um... Ó, catalisador de levels Levasurais Você tem material suficiente para Melhorar a lata de óleo Abra o menu Ah, é melhorar o... O... Eu esqueci, né O... Igual o Dark Souls lá O Estus Melhorar o Estus, né Vamos ver aqui, ó Equipamento Chapéu O chapéu não pegou, né Caramba, eu estou achando muito da hora isso aqui, velho O jogo é muito gostoso de jogar E... E... E tipo assim Está bonito demais, mano Eu, particularmente, achei o jogo muito bonito Acredito que... Uma atualização vai deixar o jogo ainda mais fluido Mais da hora Mas a ideia deste jogo é sensacional Tá É... Eu acredito muito que ele seja um RPG Considerado um RPG De mundo... Não sei Nossa Eu entrei na frente da... Da... Do fogo, velho Estou escutando o bicho atrás de mim aqui, hein Olha lá Ah... Malandrinho Acho que é isso, né Eu espero muito que vocês tenham gostado É... Se gostou O like de vocês Continua sendo De extrema importância Para o crescimento do canal Para o alcance desse vídeo também E muito obrigado Para quem conferiu até o final Esse é Steel Rising Jogo muito da hora, hein Gostei muito do que eu vi Tá Obviamente o jogo precisa de melhoria De... Em questão de... De fluidez e coisa do tipo Mas é da hora demais Tamo junto Um grande abraço Tudo de bom sempre Falou Falou Falou